Bom, outro dia eu fui visitar a fábrica da Natura, fui fazer uma visita na fábrica que fica em Cajamar e o que mais me impressionou, chamou a atenção foi a arquitetura, porque a arquitetura ela demonstra muito dos valores que essa empresa vem trazendo, mas na verdade não serve só para a Natura, eu acho que o que eu peguei ali da arquitetura, ele serve para a nossa vida, ele serve para qualquer organização, por isso que eu vou compartilhar com vocês. Bom, a primeira coisa é o concreto, o concreto aparente, toda a estrutura ele é em concreto aparente e o que significa o concreto? Significa solidez, então assim, hoje as pessoas buscam solidez nas relações pessoais, profissionais, o que significa solidez? Significa confiabilidade, eu vou confiar, quando você vai andar numa ponte, você vai querer andar numa ponte feito de pau a pique ou uma ponte feito de concreto? De concreto, por quê? Porque ele é mais seguro, ele é mais confiável, então vale a pena a reflexão, eu sou uma pessoa confiável, meu projeto é um projeto confiável, é sólido como concreto, é um valor, solidez. O segundo é a transparência, muito vidro, muito, muito, muito vidro. O vidro é representar transparência, que hoje é imprescindível nas relações. Todo mundo deseja transparência. Aqui está falando que você é perfeito, mas é importante que você seja transparente, então quanto mais você esconde as coisas, falta transparência. É um exercício complexo, transparência, mas a gente precisa começar a praticar. E o terceiro que me impressionou ali na arquitetura da Natura foi o branco. A cor predominante, branco, né? Por quê? O branco representa a humildade, o branco representa a abertura para aprender, né? O branco representa muito, assim, a partir do branco outras cores podem ingressar. Agora, se a gente já tem uma cor forte, definida, quer dizer que não está aberta ao novo, às novidades, às novas cores que vão surgir. E eu acho que são três valores importantes que eu levo para a minha vida também. A solidez, que é a confiabilidade, a transparência e a abertura para conhecer coisas novas, aprender coisas novas, a humildade do aprendizado, de estar sempre como um aprendiz. Foram as três coisas que eu achei interessante nessa visita que eu gostaria de compartilhar com você. Espero que você tenha gostado.